Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches e nós estamos aqui na nossa live, nessa missão sempre de trazer assuntos novos, polêmicos, contraditórios do direito imobiliário. Nesse momento, quero bater um papo com você sobre o novo cenário da advocacia imobiliária no Brasil. Professor, o que aconteceu com a advocacia imobiliária diante da pandemia da Covid causada pela Covid-19, pelo coronavírus? Nós sabemos que, de fato, o fluxo de trabalho aumentou muito. Isso porque locadores e locatários, proprietários e inquilinos não chegaram a um consenso com isso nas locações residenciais, comerciais e também por temporada. Inclusive locações de shopping centers, galerias também, gente, não chegaram a um consenso. Então, inquilinos deixaram de pagar aluguel, obrigando os locadores, proprietários, fazerem ações de despejo por falta de pagamento. Com isso, muitos inquilinos também utilizaram o Poder Judiciário, propuseram ações revisionais para diminuir o valor do aluguel. Nós temos várias ações locatícias nessa relação locatícia. Temos as ações tipificadas, previstas na Lei 8.245 de 1991 e também previstas no Código Civil. Quando eu falo de ações locatícias, nós temos também as ações doutrinárias e jurisprudenciais. Aquelas ações que não aparecem na Lei em artigo nenhum, mas existem, de fato. Exemplo delas, a ação de indenização, sim, indenização de fundo de comércio e também a ação reparatória de luvas. É interessante, nesse cenário, que o fluxo de serviço aumentou para o advogado imobiliário ou imobiliarista, como é chamado também. A demanda de ações de despejo aumentaram e a demanda de ações revisionais também. A ação revisional, que quem tem legitimidade é, sim, o inquilino e o proprietário, pode ser proposta para aumentar o valor do aluguel ou diminuir. E, nesse momento, muitos inquilinos ingressaram, ingressam, continuam ingressando com essa ação para diminuir o valor do aluguel e têm conseguido. Segundo a jurisprudência, essa diminuição do aluguel foi fundamental na economia para que muitos comerciantes e empresários não fechassem suas portas. Então, uma realidade que nós temos no Brasil é, sim, a procedência do pedido, inclusive, a liminar nas ações revisionais. Por isso, a orientação sua, como advogado, deve ser sempre o bom senso a favor do acordo, por escrito, por e-mail, porque, se não existe acordo, a possibilidade de acordo certamente vai ocasionar uma ação adicional e quem vai levar isso, vantagem nessa ação, certamente é o inquilino. Em virtude de tudo que está acontecendo na jurisprudência. Outra ressalva importante é em relação à ação de despejo. Eu não sei porquê, surgiu um boato bobo. A ação de despejo não poderá mais ser proposta durante a pandemia. Não. Até no meu livro, que é esse livro aqui, quem não conhece, eu trouxe os reflexos da Covid-19 no direito, nos contratos imobiliários, muito bem explicado. Então, você que não teve a oportunidade de ler esse livro, leia, que você vai gostar. Eu explico cada segmento do direito imobiliário que teve reflexo da pandemia. Não foi só na locação, nas ações de despejo e nas ações revisionais. As revisionais hoje, então, para a gente concluir esse assunto, as revisionais hoje, neste momento, quem ingressa com uma revisional pedindo a redução do aluguel, seja um imóvel residencial ou comercial, provavelmente, com muita facilidade, vai conseguir essa redução, inclusive em tutela. Por outro lado, o locador, hoje, que propõe uma ação de despejo por falta de pagamento, vai conseguir propor, não existe nenhum impedimento, claro que não, isso é boato, e vai ganhar a ação, mas não vai conseguir o cumprimento, o cumprimento da decisão. Já falei até em outras aulas também. Outro cenário do direito imobiliário que foi impactado é os contratos de financiamento imobiliário, ou os contratos de financiamento imobiliários. Esses contratos também foram impactados. Muitos bancos e instituições financeiras deram desconto de três meses ou postergaram a parcela, mesmo existindo uma alteração no valor da parcela. Mas, mesmo assim, o consumidor não está conseguindo pagar. E o que está acontecendo nesse momento? Os bancos também estão, sim, preocupados com um grande aumento do número de falta de pagamento dos devedores. Com isso, muitas ações e rescisões de contrato, muitos imóveis estão indo a leilão, impactando também no direito imobiliário em ações de emissão na posse e reintegração de posse. É uma realidade no nosso país, com tudo o que está acontecendo, não só no Brasil, mas mundialmente. Então, existe esse reflexo. Só um raciocínio aqui, uma conclusão. Então, a Lei Covid-19, como foi apelidada, que é a Lei 14.010, era uma lei que demorou para sair. Quando saiu, saiu fora da hora, do momento. É uma lei tardia. E uma lei omissa. Nós temos o artigo 10 na lei, que fala da suspensão do prazo aquisitivo, da prescrição aquisitiva, para ficar mais didático. Ou seja, esse prazo não pode ser contado para efeito de uso capião, esse prazo da posse nesse momento, mas ela foi omissa em aspectos que não poderiam ter sido omissas, como despejo, a reintegração, a emissão. Infelizmente, uma lei tardia e ruim. Totalmente omissa, que não trouxe um respaldo para os nossos juristas. Então, nós temos hoje a discussão levada ao judiciário. Será decidida conforme a jurisprudência. E a jurisprudência hoje entende, sim, que o inquilino é detentor dos direitos. Eu vou falar nem só um direito, mas vários direitos. Inclusive, entre eles, a redução do aluguel. Do outro lado, o locador pode propor o despejo, mas não vai conseguir o cumprimento da decisão judicial, em virtude do princípio da dignidade da pessoa humana. Mais uma vez, eu falo aqui que não estou do lado nem do locador nem do locatário. Estou do lado da verdade e das informações concretas conforme o judiciário. Um abraço e até a nossa próxima aula, nosso próximo tema. Espero você.